Música Cá estou eu, começando um vlog exatamente no mesmo lugar em que eu finalizei o vlog anterior Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui do De Livro em Livro Então eu estou com muitos planos para as próximas semanas, eu quero ler bastante Ainda mais que eu vou começar a fazer lives na Twitch realmente agora Então eu acho que isso vai me empolgar mais ainda para ler, mais ainda para ler E a gente tem Spring Read aí também, né, que vai começar agora Hoje é dia 5 de setembro, né, hoje é dia 5 de setembro Já vai virar para o dia 6, porque são 11h35, então daqui a pouquinho E deixa eu contar para vocês os meus planos Um segundo que eu vou pegar o livro que não está aqui Calma aí, voltei Então, um dos livros que eu vou falar agora que eu pretendo ler durante esse vlog Ele não está aqui, eu não estou lembrando da cor dele Porque eu só vi esse livro uma vez E eu não olhei a lombada dele E aí eu já guardei, eu mostrei ele na TBR e eu guardei Então eu vou ter que dar uma olhadinha só para ver qual é a cor dele Para eu encontrar ele na estante Nesse vlog eu pretendo ler esses três livros Vamos ver se eu vou conseguir, né O primeiro deles é Nós Somos a Cidade Que é um que eu pretendo inclusive começar ainda hoje Antes de dormir eu quero ler pelo menos os dois capítulos dele Eu estou muito empolgada porque eu gosto muito da MK Jensen Eu achei a sinopse dele uma loucura São cidades que tem avatares E o avatar da cidade de Nova York entra em coma E aí então os distritos de Nova York Que também tem outros avatares, né A forma humana Começam a tentar entrar numa guerra para proteger Nova York porque tem um mal tentando se aproveitar da cidade, sabe Então eu achei tudo muito louco E eu gosto muito da escrita da autora Então eu estou muito empolgada Para pegar ele e ler Esse vai ser, essa vai ser imediatamente a minha próxima leitura A outra que eu não estou achando aqui Que eu não achei Mas que eu vou mostrar para vocês mais para frente Eu acho que eu posso botar aqui do lado As Virgens Suicidas Que esse é o livro de leitura para o Buddy Read LX Agora nesse mês de setembro E tem mais um, ai, que eu não estou Que está aqui Que é a leitura do Codex Desse mês Gente, olha como é que Essas leituras conjuntas acabam com a minha vida Assim, eu amo Mas eu fico toda enrolada por causa disso Ele inclusive está amassado Tem duas edições desses Porque a primeira edição A galera ficou de recolher, não recolheu Então está aqui em casa ainda Eles estão meio grudados Meio Bem danificados Bem danificados É Princesa Mecânica Que é o livro desse mês Que eu pretendo ler muito em lives Com vocês Eu vou dar prioridade nesses livros aqui Nas lives Para a gente ler junto E sofrer com Princesa Mecânica Que é o último livro das peças infernais E nesse vlog eu também pretendo ler A pergunta e a resposta do Patrick Ness Que é a continuação de Mundo em Caos Eu vou dar uma olhadinha numa sinopse Na verdade num resumo do primeiro livro Porque eu lembro de muita coisa Mas eu esqueci muita coisa também Então antes de eu pegar esse daqui Eu quero ler Mais ou menos Ter uma ideia do que aconteceu no primeiro Que eu não lembro de muita coisa Então esses são os meus planos Provavelmente As Virgens Suicidas Vocês não vão me ver terminando Nesse vlog Porque como é leitura do Barry Delix Eu leio por semana metas Mas os outros Nem Acho que nem Princesa Mecânica Vocês vão me ver terminando também Mas esses dois aqui Eu espero que sim Então vamos nessa Que eu tô bem empolgada pra ler Estou no meu modo Totalmente leitora ultimamente Hello! Atualizando aqui o vlog pra vocês Eu não sei se vocês vão ouvir o barulho do vento E essa confusão aqui É que eu acabei de chegar do trabalho Hoje é terça-feira Terça não Quinta? Oh my God Hoje é quinta-feira E eu acabei de chegar do trabalho E agora comecei Como eu contei pra vocês Lives na Twitch Então tá tudo preparado aqui Porque eu estou prestes a abrir uma live São 7h46 E eu coloquei as lives pra ser Terça e quinta Às 8h E domingo Que eu ainda tô vendo o horário Mas Foi uma correria tão insana Pra eu conseguir estar parada aqui agora Que eu tô pensando Se eu não coloco as lives pra 8h30 Porque eu saio do trabalho Sete e pouca Até eu chegar em casa Eu não consegui nem comer Entendeu? Então talvez eu passe pro 8h30 Mas por enquanto tá 8h E aí Só pra atualizar vocês Em relação A minha leitura De Nós Somos a Cidade Eu tô Agora na página Eu li na Twitch Na live Junto com a galera Tô lendo o livro todo Junto com a galera Tô na página 138 Agora E assim Eu tô Eu achei o começo Muito denso É Eu achei que fosse uma pegada Mais fantasia urbana Mas assim Você sabe que Essa parada de fantasia Ela tem um É um pouco assim Confuso Porque Às vezes parece ser fantasia Às vezes parece ser realismo mágico Sabe? E às vezes você não consegue Definir muito bem Se é fantasia Ou se é realismo mágico E é que tem a fantasia Mas eu sinto muito De um realismo mágico também E assim Eu tô achando Algumas coisas assim Muito loucas Assim Em relação a essa parte Dos poderes E das coisas Das forças Que estão atuando Na cidade E até os próprios poderes Dos avatares E tudo mais Porque eles são avatares Né Dos distritos E da cidade de Nova York E aí Eles estão meio que em guerra Já que a cidade O avatar principal Entrou em coma E tem uma força do mal Atuando e tudo mais Eu acho que eu contei pra vocês Né E aí o que rola É que assim Eu tô achando tudo Muito confuso Assim Tem muitas metáforas Eu acabei de passar Por uns diálogos Muito interessantes Sabe? Mas em geral Assim Eu não tô conseguindo Me envolver muito Eu não tô conseguindo Sabe? Fluir na leitura Não tá funcionando muito pra mim O que me dói o coração Porque Eu gostei muito De acreditação Eu tô com o resto da trilogia Tenho certeza que eu vou amar a trilogia E eu queria amar esse livro também Infelizmente Por enquanto não tá funcionando Mas eu não vou desistir dele Eu vou ler mais um pouco Eu espero que Comece a fluir mais pra mim Mas eu já tô na página 138 E ainda Não rolou Eu vou tentar Eu queria muito terminar Esse livro aqui na live Hoje Não sei se eu vou conseguir Mas vamos ver E aí agora Eu vou abrir a live aqui pra vocês Eu queria mostrar um pouquinho Dos bastidores Tá uma loucura aqui De luz pra todos os lados Então Aqui tá o computador Cheio de fio em volta Assim Que tá desse negócio aqui Com meu celular Que é meu webcam Porque eu ainda não Tenho como investir na webcam Então eu tô usando o meu celular E aí ele fica ligado direto Na tomada Que vai estragar a bateria dele Mas assim É o que eu posso fazer Porque senão ele desliga E aí a webcam trava Aí tem uma ring light aqui Aí tem uma outra ring light aqui E eu fico aqui E é isso Quando começar Esse aqui é o OBS Essa confusão aqui de coisas Eu vou abrir a live aqui E depois eu filmo um pouquinho também Pra mostrar pra vocês É muito legal Venham assistir aqui As lives de leitura na Twitch Que tá muito divertido É um papo mais direto Sabe? A gente lê junto Todo mundo se ajuda E é isso E gente Comecei a live aqui Com o pessoal Tá todo mundo aqui já Tá vendo Que bonitinho que ficou? Eu adorei Tô super assim Orgulhosa Desse template Olha a galera aqui Dando oi pro vlog Hello Vim atualizar esse vlog Porque faz um tempinho Que eu não atualizo ele Tá meio torto aqui O negócio Mas tá tudo bom Então Faz alguns dias Que eu não venho aqui Atualizar vocês Mas então Vim fazer um resuminho Porque Eu acho que Acabei mudando os planos De algumas das leituras Desse vlog Eu tô assim Porque eu acabei de sair De uma live na Twitch Mas aí eu aproveitei Já tá bem tarde até São 11h40 Mas eu aproveitei Pra vir atualizar logo vocês Eu terminei de ler Nós somos a cidade Eu tava tendo Um começo difícil Espeço que Em algum momento No começo Eu achei que eu fosse Abandonar o livro Porque eu achei ele Muito denso No começo Eu senti uma pegada Muito forte De um realismo Mágico nele Mais até do que Uma fantasia Sabe E essas coisas assim Muito fantasiosas De um jeito Que não me tem Sabe Que não tem uma explicação Que faça muito sentido Na minha cabeça Quando é muito fora da casinha Assim Eu fico um pouco Sei lá Me incomoda um pouco Então eu achei que não Fosse rolar Nem eu terminar Mas aí aos pouquinhos Eu fui prestando Bastante atenção Nas coisas que eram ditas Nos diálogos Assim Além da fantasia Sabe Não me apegando tanto A essa parte fantástica Mas me apegando mais Ao teor Do que o livro Tava querendo representar Sabe Tem uma diferença Quando você se deixa Levar pelo mundo fantástico Claro que sempre percebendo As críticas E as coisas Que são ditas ali Mas quando o mundo fantástico Te encanta Eu acho que Funciona melhor pra mim E aqui A parte fantástica Não me encantou Mas as coisas Que ela dizia E as críticas Colocadas aqui Me encantaram Entendeu E eu acho que foi isso Que acabou me fazendo Continuar o livro E me fez terminar ele Porque Ele Se você pensar bem Ele é genial Assim É um livro genial As coisas As coisas que ela diz Aqui São coisas que Precisam ser ditas A representatividade Que ela coloca Nesse livro É fantástica Sabe A forma como Ela aborda os assuntos É fantástica Tem vários socos No meio da cara Sabe Os diálogos São interessantíssimos E os próprios personagens São muito interessantes Também Então Eu fiquei um pouco Com dois corações Porque se eu for pensar No livro como um todo Nessa parte mais de fantástica E tudo mais Eu não curti Se eu for pensar Em toda essa parte A parte mais lógica Do livro para mim Que são as críticas E a forma Até como ela fez Algumas dessas metáforas Que eu não gostei muito Da forma como ela fez Mas se eu for olhar O que ela fez ali Sabe É genial Entendeu Então eu fiquei Muito confusa Em relação ao que Eu não consigo nem explicar Direito para vocês Exatamente como foi A sensação de ler esse livro Eu acabei dando Três estrelas e meia Para ele E isso não é uma nota ruim Tá gente Mas porque assim Em geral Eu tive que me esforçar Para terminar ele Porque não é muito Meu estilo de narrativa A forma como ela fez aqui O oposto do que foi Em A Quinta Estação Que eu amei Sabe Mas a forma que ela escolheu Narrar assim Os elementos que ela colocou A forma como ela Uniu tudo isso Eu não sei Eu não curti muito Mas ao mesmo tempo Eu curti muitas coisas Do livro também Muitos dos diálogos Alguns dos personagens Eu achei interessantíssimos E o ponto que chegou Ao final do livro Eu fiquei assim Mas sabe o que eu quero saber O que é que acontece Entendeu Então tipo assim Eu não gosto Não amei o livro Mas eu também Não odiei o livro Eu curti ele Mas eu não sei Se eu indicaria Para todo mundo Ai gente Eu não sei De verdade Eu fico muito confusa Porque teve muita coisa Que eu gostei E muita coisa Como eu disse Que eu achei genial Mas ao mesmo tempo Fiquei com dois corações Eu tenho que amadurecer mais Do que eu senti Sobre esse livro E eu acabei finalizando Também nesse meio tempo Corte de Gelo Estrelas Esse daqui eu li muito rápido Eu li ele um dia Então O fato de não ter vlogado Muito Falado muito Enquanto eu estava lendo É porque eu realmente Li super rápido Ele é na verdade Uma novela Do corte De Espinhos e Rosas Sabe Da trilogia Vem Essa novelinha aqui E aí depois Vem o próximo livro Entendeu Esse daqui Eu gostei Eu senti falta Não sabia que eu estava sentindo falta Desse universo Eu gostei de voltar ali nele Ele é um livro mais devagar Sabe Ele é bem devagar Não acontece realmente muita coisa Mas eu acho que ele é uma coisa Mais pra fã Sabe Pra quem é muito fã da série E eu achei que ele fosse Extremamente necessário Pra ler o próximo E na verdade não é Assim Então se você quiser pular Assim você pode Porque inclusive Eu comecei a ler o próximo Que é a minha leitura atual Que é a corte de chamas prateadas Por isso que eu li esse aqui Pra eu pegar esse aqui Logo em seguida E aqui Eu tô na página Eu tô no começo ainda 82 E aí Coisas que aconteceram aqui São resumidas aqui Então não tem tanta Não tem tanta necessidade Assim Mas se você for fã Da série Você vai gostar de ler Você vai gostar de ver O dia a dia E os momentos Logo depois da guerra E a parada que acontece No final Do terceiro livro Entendeu Então É uma coisa mais pra fã Assim Eu achei legal Se não me engano Se não me engano Dei quatro estrelas É isso Porque algumas coisas Eu achei meio lento Assim Eu acho que dava pra ter colocado Mais informações cruciais Aqui Pro próximo livro Entendeu Não só um livrinho Assim De Pra fã Assim Sem muita informação Assim Eu precisava mais de De sustância E Mas enfim Eu gostei Eu gosto muito dos personagens E Gosto muito da história E aí eu comecei A ler Corte de Chamas Prateadas E gente Eu surto Porque Eu não Não tava querendo ler Esse livro Pra começo de conversa Porque eu não gosto Da Neysta Eu não suporto Da Neysta E eu pensei Nossa Um livro inteiro Da Neysta Eu não vou aguentar Porque eu não gosto dela Eu não sinto empatia por ela Só que É aquilo O emoji de palhaça Na minha cara Página 82 E eu tô passando Pando pra Neysta Em algumas coisas Assim Eu tô compreendendo Ela melhor Sabe E Eu não queria Eu queria segurar No meu ranço dela E eu não vou conseguir Já percebi Que a Sarah J. Maas Mais uma vez Me fazia mudar de ideia Em relação ao personagem Exatamente como ela fez Com o Kale Em Trono de Vidro Que eu tomei ranço dele Ela fez o livro inteiro dele E eu voltei a amar o Kale Entendeu? Ela tá fazendo a mesma coisa Com a Neysta aqui Então Se você é como eu Que estava reticente Em pegar esse livro Porque você não gosta Da Neysta Se tu te informar Que se você pegar Você vai passar a gostar Entendeu? É isso Assim Eu tô no começo Eu tô gostando muito Do que ela tá fazendo Tô vendo já as direções Que tá tomando Ele tá começando devagar No seu tempo Principalmente porque A Neysta tem muitas Retices Tipo assim Ela se restringe muito Ela não quer se envolver Com muitas coisas Ela tem muitas questões Que ela tá precisando trabalhar E são questões que precisam Ser trabalhadas com calma Porque se for uma coisa Que vai se resolver De uma hora pra outra Vai ficar mal feito Então Ela precisa realmente Tomar o seu tempo Por isso que até Que é um livrão Assim E eu tô sentindo Que eu vou amar Cada página do livro Eu vou amar Ser Ela é conduzida Por essa história Sabe? Eu já tô gostando muito Eu já tô com aquela sensação De não querer parar de ler Sabe? Então Eu tô muito empolgada Pra continuar a leitura Tô me surpreendendo muito Eu gosto muito do Cassian Ele Tipo Eu sempre gostei dele Ele Dele e do Azrael Tipo Demais Sabe? Então Eu tô gostando De ler um pouco mais Sobre ele Sobre pontos de vista dele E eu tô amando Eu tô gostando muito do livro E eu tô assim Com o coração na mão Sabe? Porque eu espero Que ele não me decepcione Mais pro final Nem que eu tome ranço De nada Mas eu vou lendo aos pouquinhos Eu pensei em fazer Um vlog de leitura Especificamente De corte De chamas prateadas Mas eu não sei Ainda tá tempo Porque eu comecei A ler ele agora Mas eu acho Que eu vou inserir Nesses vlogs de leitura Mesmo E vou compartilhando Com vocês Ao longo da jornada E tudo mais Eu mudei Ele não tava Na minha TBR original E eu vou precisar Pegar mais um livro Nesse meio tempo Que é O Virgem de Suicidas Que eu já tô atrasada Eu já tinha que ter começado ele Mas o corte Não me deixou E eu não queria me forçar A ler o outro livro Assim Sendo que eu tava Muito querendo ler esse Sabe? Então é isso Eu vou ler mais um pouco Hoje Apesar de estar super tarde Eu preciso ler mais um pouco Eu só consegui fazer Um sprint de 40 minutos Na live de hoje Do Twitch Porque a gente ficou Comprando o livro E é isso Vim dar uma atualizadinha Em vocês E aí eu vou ler mais um pouco E depois quando tiver Mais alguma coisa Pra compartilhar Eu venho aqui Vim atualizar vocês Mais uma vez Agora as luzes estão vermelhas Eu tava fazendo live Mais uma vez Na Twitch Que parece que é o único momento Que eu venho atualizar vocês Não é mesmo? Mas não vai ser mais assim Estou me esforçando Para esse vlog Corte de chamas prateadas Cheguei agora Na página 234 Tava olhando com o pessoal aqui Inclusive agora Eu sou afiliada da Twitch Então eu posso ter subs E várias coisas legais Então eu tô preparando Várias surpresas bacanas Pro pessoal Que me acompanha Enfim Eu tô gostando muito do livro Eu tô gostando muito mais Do que eu achei Que eu fosse gostar Como eu disse antes Agora eu tô totalmente envolvida Na história Aconteceu uma parada aqui agora Que na real Eu fiquei meio assim Porque eu sempre Eu tava até falando Com o pessoal da Twitch Eu sempre gostei muito Do fato das histórias Da Sarah Sei lá Elas não são tão previsíveis Assim Não usam elementos tão Apesar de serem séries Assim Né Populares Podemos dizer assim É Os elementos são bem diferentes Que ela usa Não sei Eu sempre sinto isso Que é uma coisa bem inovada Sabe Mas ela colocou uns negócios Aqui pra acontecer Primeiro que ela reviveu Um elemento passado Que eu já não tinha gostado Muito assim Eu não gostei muito Daquele elemento ali Daquele negócio mágico Quem leu vai saber Quem não leu Não vai entender nada Então essa é a intenção E aí Ela reviveu essa história aqui E eu achava que não tinha necessidade E aí ela Enfim Tinha acabado aqui O espaço Mas agora eu coloquei O espaço de novo Ela colocou um negócio aqui Tá sem foco Que me lembrou Os instrumentos mortais Me lembrou muito Os instrumentos mortais Parecia os instrumentos mortais 2.0 Um pouquinho de HP E aí eu fiquei tipo Sério que a história vai por aí? Aí me desanimou um pouquinho isso Não gostei muito Disso que vai mover a história Entendeu? Podia ser uma coisa diferente E o diálogo deles Conversando ali Eu achei algumas coisas assim Algumas conclusões Muito Tipo Como é que você tira Uma conclusão dessa Só com isso de informação Ficou meio forçado Principalmente essa conversa aí Entre eles Quando tudo é descoberto Sabe? Tiveram muitas cenas picantes Inclusive uma aqui Icônica Da Neysta Que eu fiquei tipo assim Amiga Eu ri tanto 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 Lendo isso Eu ri tanto Foi incrível Tanto 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 La, 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 la... Enfim, eu tô gostando muito Apesar de tudo E tô empolgada pra continuar a ler Tá bem tarde, assim Eu não sei se eu vou conseguir ler mais um pouco hoje Mas pretendo ler mais, assim, amanhã Hello! Voltei no mesmo ângulo de sempre Porque eu só lembro de gravar pro vlog Quando eu termino o live Então, deixa eu atualizar vocês e finalizar Esse vlog de leitura Porque ele tá durando muito já Mas enfim, eu acho que eu não cheguei a falar pra vocês Mas eu terminei Corte de chamas prateadas E Completamente apaixonada Eu amei esse livro Eu amei a conclusão Eu tô muito empolgada pros próximos livros Eu amei O desenvolvimento da Anesta Eu amei como a Sarah conseguiu me fazer gostar dela Sem passar pano pelas coisas que ela fez E sem tirar da minha mente, sabe, todos os erros Sem parecer que ela tava forçando uma barra pra gente gostar dela Pelo menos eu senti assim Ficou uma coisa bem natural Então eu gostei muito, muito, muito Eu tô muito feliz Com a conclusão do livro E sério, eu quero muito ler os próximos Eu gostei muito dos outros personagens também Da amizade que é retratada daqui Do poder feminino Aquela questão das valquírias De todo o treinamento E a superação E ela foca muito nessa coisa também Tipo assim De superar traumas, sabe E de pegar Mesmo que você tenha sufrido experiências muito ruins da sua vida Você encontrar Tipo essa coisa de sororidade, sabe Entre mulheres e vocês Juntas se tornarem mais fortes E trabalho em grupo E ela tratou de tanta coisa bonita nesse livro De uma maneira tão incrível Que eu tô tipo assim, ó Parabéns, Sarah Você arrasou demais Ficou muito, muito, muito incrível Eu gostei demais Estou muito feliz com a leitura desse livro Eu acabei terminando também Cidade das Amas Perdidas Eu cheguei a falar já? Será que eu falei? Eu já falei desse livro, não já? Não tô mais lembrando Eu tava lendo a outra coisa Era As Virgens Suicidas Eu peguei pra ler E Eu tô Eu cheguei na meta Que eu tinha que chegar Agora falta Uma meta só Porque eu tenho que ler Nessa próxima semana Porque ele é um livro Do Barry Weaver X Então eu leio durante o mês E Eu tô tendo um pouco de dificuldade Com esse livro Até esqueci que eu tinha que falar dele E eu não trouxe ele pra cá Mas enfim É um pouquinho de dificuldade Com a leitura dele Porque assim Primeiro O livro não tem muitos diálogos E geralmente Eu não irei me incomodar Porque tipo Eu gosto muito de diálogos Mas tudo ok Mas assim A narrativa dele Me envolve na história E me tira da história Ao mesmo tempo Ele é todo Tem toda uma coisa Muito macabra Sombria E triste Envolvendo o livro Um suspense Também A gente já sabe Que as irmãs Vão se matar Porque as Virgens Suicidas São um grupo de irmãs E todas elas cometem suicídio E a gente vai acompanhando Os vizinhos E as pessoas de fora Eu acho que já dei uma breve introdução No clipe anterior Mas assim Às vezes Ele vai discorrendo Sobre coisas Que vão acontecendo E Se eu acabar me tirando Eu começo a achar Muito maçante E aí de repente Tem algum detalhe Que ele traz Que me leva de volta Para a história Que eu fico Ansiosa para ler Para saber Como que as coisas Vão se desenvolver O que vai acontecer Como que todo mundo Vai reagir Sabe Ao suicídio Das outras E tudo mais E tem toda uma aura De mistério no livro E também O fato de Como as pessoas Olham para elas Como se elas fossem Mais do que seres humanos Sabe E tem Porque tem toda uma coisa De mística Em volta delas Assim De sombria Em volta da família Da casa Então são coisas Que acabam te instigando A lei Te envolvendo na história Mas ao mesmo tempo Tem aspectos da história Que me tiram dela também Que eu fico achando Sabe Meio lento Então eu estou Eu estou sem saber Exatamente o que eu acho Eu estou no meio a meio Por enquanto Não acho que vai mudar Muita coisa Agora no final Do livro Então Assim Eu vou ter que pensar Um pouquinho Sobre o que eu achei Dele Enfim Meu cabelo Está bizarríssimo Porque eu estava De transo O dia inteiro E aí ele ficou assim Todo marcado Muito obrigada Por terem ficado Até aqui E se vocês ficaram Até aqui Eu vou Iniciar Mais um vlog De leitura Até porque Eu comecei A ler Princesa Mecânica E eu estou Muito empolgada Eu li agora Em live Cheguei na página 72 E eu estou amando E eu já quero Continuar a ler É isso Deixem o like De vocês aqui embaixo Se inscrevam Se vocês são Novos aqui Fiquem ligados No canal Para mais Novidades Eu vejo vocês Olha Tudo manchado Aqui De água sanitária É Tipo Casaco De ficar em casa Gente Eu vejo vocês Em breve Beijos 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 Beijos